A arma apreendida na operação realizada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar aqui em Paissandu já foi encaminhada para a perícia com o objetivo de analisar se ela poderia ter sido utilizada em crimes aqui na cidade, especialmente homicídio. Com ela um rapaz maior de idade acabou sendo preso. Nós estamos com o delegado Matheus Ganser que comandou essa operação, operação que já vinha com investigações há alguns meses, né doutor? Isso, a gente começou há um tempo a investigar essas quadrilhas que atuam aqui na cidade e com base nas investigações e nas denúncias que tem chegado aqui na delegacia a gente cumpriu hoje cinco mandatos de busca em diversos endereços e no endereço a gente conseguiu prender uma pessoa com uma pistola 380. Essa arma passando por perícia é de suma importância, né? Sim, porque o calibre é compatível com alguns homicídios que ocorreram aqui na cidade. E quais outros crimes que essas quadrilhas investigadas poderiam estar envolvidos? Além de crimes contra a vida, homicídio, tráfico e roubo que estão acontecendo aqui na cidade. As investigações surtiram efeito e boa parte desses assassinatos já estão pelo menos com a autoria indicada, ou seja, com as investigações bastante adentadas, né? Isso, esses oito assassinatos na verdade são somatórios do início do ano até agora. Ocorreram no mês agora que findou cinco, um período muito curto e todos eles já têm indicativo de autoria e a gente está trabalhando com base nisso para descobrir onde estão escondidos os marginais e onde estão as armas utilizadas por esse grupo. Todos eles têm algum tipo de passagem, mas isso não diminui a gravidade do crime praticado porque não podemos deixar essa onda de homicídio, mesmo que seja certo, é inadmissível que se termine assim porque criam uma sensação muito ruim para a população e a gente conta com o apoio da própria população para denunciar, como eu tenho ressaltado sempre, se não for diretamente aos órgãos policiais por medo ou alguma coisa, ligar para o disco de denúncia 181, é um serviço que funciona, as informações chegam e com base nas informações que chegam a gente consegue dar início a uma investigação e verificação dos fatos.